Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês da minha rotina da noite, né? De quando eu chego do serviço, né? Eu cheguei agora em casa, né? 10 horas da noite e vou gravar um pouquinho aí pra vocês verem da minha rotina, tá bom? Aí eu já troquei de blusa, né? Eu já tirei o uniforme porque não pode mostrar, tá gente? Aí agora que eu chego, né? 10 horas da noite, aí agora eu vou tomar um banho, aí eu tenho que tirar o lacinho aqui, ó. Aqui, ó, o lacinho mostra pra vocês, a gente... É obrigatório, né? A gente usar essa retinha aqui, ó, no cabelo, aí tem esse lacinho bonitinho. Aí agora, então, eu vou tomar um banho e agora pra gente jantar eu vou fazer lasanha. Então é isso, gente, aí eu vou mostrando pra vocês aí um pouquinho da minha rotina, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Ah, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, tá bom? Então é isso, gente, daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Gente, a lasanha que eu comprei foi dessa daqui, ó. Aí eu já liguei o forno. Aí agora eu vou colocar aqui pra deixar assar. Aí eu vou mostrando pra vocês. Aqui fala... Deixa eu ver... E é 60 minutos. Pra ela ficar assada, né? No forno mesmo assim, no fogão a gás, né? Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês. 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 Obrigado. 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 Gente, a lasanha já ficou pronta, acabei de tirar do forno, e agora eu vou tirar os pedaços, né, colocar no prato pra gente comer. Tá bem quente. Eu vou conseguir só com a mão ou se eu vou ter que colocar o celular no tripé pra mostrar pra vocês. Pera aí. 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 Pera aí.